E aí galera da Loura Língua, hoje a gente tá aqui em um vídeo um pouco diferente, uma entrevista com um amigo meu, que de onde você é? De onde você é? Eu sou da Áustria. Então, ele é da Áustria. E você pode imaginar, tipo, uma pessoa que não nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, num país que fala inglês, mas ele fala inglês muito, muito, muito bem. E eu queria perguntar pra ele como é que ele aprendeu a falar inglês tão bem assim. Então, Bonnie, estamos aqui hoje, e eu queria saber, como você aprendeu a falar inglês tão bem, não vivendo nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou algo assim, vivendo na Áustria? Então, eu tive o primeiro ponto de tocar com o inglês quando eu fui à escola, à escola, então eu aprendi o inglês básico na escola, e depois eu comecei a estudar, que estava completamente no inglês, então eu estava vivendo e estudando com pessoas de áreas internacionais como Venezuela, Reino Unido, Reino Unido. Onde foi isso? Foi em Vierneustadt, também na Áustria, mas em áreas mais rurais. Tinha o meu bônus de bônus e o meu bônus de bônus de bônus de bônus de bônus de bônus também em inglês, que também foi completamente no inglês, então eu consegui perfeccionar o meu inglês. Mas ainda, o meu inglês não tem nenhum acento, mas eu estou bastante satisfeito com ele, eu diria. Claro, isso não importa, porque se você puder falar, se você puder comunicar com pessoas, isso é o que mais importa, certo? Absolutamente. Eu concordo. Então galera, é para dar uma motivação para vocês, que mesmo não sendo do país, o importante é você praticar, você falar, você usar como o Bônus usou na universidade dele ou quando ele viajou, sempre falando, tentando encontrar amigos estrangeiros. Pode ser no Whatsapp, pode ser no Facebook, em algum lugar para você praticar. E praticando você pode chegar a falar num nível tão bom quanto o dele. Então por hoje é isso pessoal, até a próxima.